Olá queridos cursistas, sejam bem-vindos à disciplina Produção Textual. Meu nome é Joyce Freitas, sou professora formadora da disciplina e é um prazer poder contribuir para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Sou graduada em Letras Portuguesas pela Universidade Estadual de Montes Claros, especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior também pela Unimontes. Desde a minha formação acadêmica, atuei em diversas instituições de ensino da cidade, dentre elas em colégios particulares, Universidade Estadual de Montes Claros e agora no Instituto Federal do Norte de Minas. Bem, a carga horária da disciplina é de 60 horas, as quais serão desmembradas em atividades, encontros presenciais, estudo à distância e participações nos fóruns de interação. Tenho certeza de que você irá se encantar pela disciplina, pois as aulas e os materiais didáticos foram elaborados com muito carinho para tornar o processo de ensino-aprendizagem significativo e atrativo, propiciando a sistematização dos conteúdos da disciplina de forma prática e dinâmica. A disciplina Produção Textual tem como emenda a produção, elaboração e compreensão de textos, o desenvolvimento da leitura e a escrita em documentos oficiais, educacionais e a arte de ler, de escrever e de comunicar. Tais conteúdos serão trabalhados com o intuito de desenvolver em vocês, cursistas, habilidades e competências de comunicação, escrita e leitura a partir do estudo dos diversos suportes textuais, promovendo assim a aprendizagem significativa. Escrever textos para muitos sempre foi um bicho de sete cabeças. Isso se deve ao pouco contato com a leitura e o desconhecimento das estruturas e elementos de textualidade. Farei uso aqui de uma frase do escritor Otton Garcia que ilustra muito bem o processo de escrita textual. Aprender a ler é em grande parte, se não principalmente, aprender a pensar, aprender a encontrar as ideias e a concatená-las, pois assim, como não é possível dar o que não se tem, não se pode transmitir o que a mente não criou ou não aprovisionou. Entendam, a produção textual deve ser concebida como um processo de construção que compreende o momento de ativar os conhecimentos prévios, de planejamento, o momento de escrita, de releitura e de reescrita, em que você deverá a todo momento refletir sobre o seu texto e reescrevê-lo quantas vezes forem necessárias. Relembra a vocês que produzimos textos em qualquer interação comunicativa, através de gestos, sinais, imagens, figuras, textos orais ou escritos. Para isso, basta que haja compreensão e interação entre os envolvidos no processo. Mas, muita atenção! O texto escrito é diferente do texto oral. O texto escrito requer conhecimento das normas gramaticais, dos elementos textuais, os quais serão abordados nas próximas videoaulas. O texto oral é descontraído, apresenta gestos, entonação e uma linguagem livre. Compreendido? Preciso enfatizar que as competências leitura e escrita, inerentes à produção de textos, são fundamentais para a comunicação e são decisivas para a sua formação profissional e, consequentemente, um diferencial positivo nas conquistas sociais. Para produzir textos de qualidade, o autor, inicialmente, deve saber o que quer comunicar para quem escrever e qual o gênero textual que melhor exprime essas ideias. Por exemplo, se você quer divulgar um fato, poderá redigir uma notícia. Se deseja contar, narrar uma história, poderá produzir um conto, uma crônica. Assim, os gêneros textuais surgem para suprir as diversas situações comunicativas. Cada dia surge um gênero novo, que acaba tomando espaço de um outro que cai em desuso. Como exemplo, temos os gêneros digitais, e-mail, chats, blogs, entre tantos outros. Os gêneros textuais são inúmeros e cada um deles possui o seu próprio estilo de escrita e estrutura. Entretanto, caros alunos, nos atentaremos nessa disciplina aos textos da redação oficial, os quais você fará uso no seu ambiente de trabalho, tais como a carta, o ofício, a ata, memorandos, circulares, correios eletrônicos, gráficos e planilhas. Para tanto, a disciplina Produção Textual propõe conceituar gênero textual e tipologia textual, enfatizar a importância dos conhecimentos acerca dos diversos gêneros textuais, conhecer as características e aplicabilidade dos suportes textuais, compreender a estrutura e a função dos elementos de coesão textual, coerência textual e os fatores de textualidade, estimular a compreensão e interpretação de diferentes tipos e gêneros textuais, compreender a funcionalidade dos textos oficiais, seu espaço de circulação e seus objetivos, aplicar atividades de produção textual e leitura crítica, capacita-los quanto à comunicação oral e escrita nas diversas situações de uso. Porém, para que todos esses objetivos sejam alcançados, precisa do seu empenho e comprometimento. Então, cumpra todos os prazos estabelecidos, participe das aulas presenciais, dos fóruns de interação, realize a leitura do caderno didático e atividades propostas. Agora, vocês irão assistir às videoaulas gravadas pelas professoras Luciana Cardoso e Maria Simone, as quais tratarão de forma clara e precisa os conteúdos específicos da disciplina. Anote todas as dúvidas e estarei à disposição para saná-las. Desejo a vocês, queridos cursistas, sucesso e bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho